Seis horas e vinte e um minutos de volta com o link ao vivo para todo o estado. Agora a gente fala de vacinação das crianças contra a covid-19. Também traz uma reflexão aqui no link. O que fazer quando os pais divergem sobre a vacinação do filho? Para falar sobre o assunto a gente recebe agora aqui na bancada o advogado constitucionalista, Dr. Flávio Fabiano. Dr. Flávio, boa noite. Bem-vindo aqui ao link. Boa noite, eu agradeço. Seja bem-vindo. Então, Flávio, olha, vamos explicar então de imediato isso, né? Tem acontecido algumas situações. O que o pai quer vacinar ou a mãe quer vacinar, o pai ou a mãe também, o outro não quer vacinar. E aí a criança fica no meio dessa briga e às vezes não é vacinada. De quem é o direito nessa situação? O direito é do menor, ou seja, dos adolescentes e das crianças. E isso é garantido constitucionalmente. A nossa Constituição estabelece no artigo 227 que é direito da criança, que deve ser promovido pelo Estado, pelos pais, pela sociedade. Que seja a criança assistida em sua saúde, em sua liberdade, em seu lazer. Tudo isso, segundo estabelece a nossa Constituição, é um direito da criança e não dos pais. Os pais e o Estado têm a obrigação de fazer cumprir e garantir os direitos da criança. Bom, e a saúde também entra em jogo, né, Fabiano? Porque, de acordo com a Secretaria de Saúde, todo mundo precisa vacinar. E aí, nessa questão também, quando o Estado entra em jogo? Aí, nós vamos para quem? Para a legislação que faz o regramento dos direitos das crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá está disposto que é obrigação do Sistema Único de Saúde prover o direito das crianças em relação à vacinação. Então, se a autoridade sanitária, o secretário municipal, o secretário estadual ou o secretário nacional disciplinar que é obrigatória a vacinação, os pais não têm direito de recusar, uma vez que não estamos diante do direito dos pais, mas sim dos menores, dos filhos, das crianças. Estou falando, Fabiano, em outra questão também, que a gente vive uma pandemia da Covid-19 e uma outra pandemia da desinformação, das fake news que estão sendo espalhadas, inclusive sobre a vacinação de crianças. A gente lê o tempo todo na internet e, infelizmente, muita coisa sobre isso. Com relação a esse assunto, acho que muito por conta dessa polarização política que o nosso país entrou, na esquerda, contra a direita e tudo mais. Nesse caso, estão levando aí a essa polarização, a essa divergência política, divergências religiosas também e afetando as crianças? Lamentavelmente, isso está ocorrendo sim. No entanto, um alerta que nós devemos fazer é o seguinte. As lideranças, sejam elas políticas ou religiosas, muitas vezes elas vão de acordo com a onda. Hoje a onda está pró alguns governantes, alguns políticos que são contrários às vacinas. No entanto, se amanhã, politicamente, esses detentores de mandato entenderem que as vacinas são interessantes, que elas são boas para as crianças, essas mesmas lideranças religiosas, esses propagadores de ideologia, eles vão mudar de opinião. Então, os pais não podem estar à mercê de um entendimento pontual, momentâneo dessas pessoas. E sim, devem seguir as autoridades sanitárias. Ou seja, se um secretário, se um médico, se enfim, toda a comunidade médica diz que é necessária a vacinação, siga segundo a ciência, não conforme ideologias políticas, ideologias religiosas, porque isso não pode ter valor quando estivermos tratando de saúde, em especial da saúde de pessoas que são vulneráveis. Quem são essas pessoas? Menores, gestantes, crianças, adolescentes. Os adolescentes, eles muitas vezes não têm uma voz para se manifestar se querem ou não, mas eles têm a legislação, eles têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Constituição que garante a eles todos esses direitos. Além disso, é necessário destacar que o descumprimento dos direitos da criança poderá ensejar em crime. Agora, doutor, vou até pedir licença para a senhora só fazer mais uma pergunta, porque nesses casos, por exemplo, tem um familiar que está acompanhando a situação, está vendo lá os pais brigando e a criança não está sendo vacinada por isso. Alguém pode tomar alguma providência, alguém pode fazer alguma coisa para ajudar essa criança, porque ela está sob a guarda dos pais. E aí, a criança vai poder brigar, bater de frente com o pai? Não vai poder. Às vezes nem tem consciência para isso ainda. O que fazer? O que pode ser feito? Exatamente. O que deve ser feito é a comunicação aos conselhos tutelares, aos conselheiros tutelares. E esses conselhos, através dos conselheiros tutelares, irão tomar as medidas. Quais são essas medidas? Uma delas é comunicar a vara da infância e juventude. E outra também é comunicar a justiça criminal, uma vez que está havendo a exposição à saúde da criança a um risco. E nos termos do artigo 132 do nosso Código Penal, é crime. É crime à exposição. Porém, se, diante dessa exposição, a falta de vacinação acarretar outro prejuízo à saúde da criança, nós podemos alcançar outros crimes. Bom, aproveitando aqui, eu quero pedir licença também, porque ele é pai, além de advogado. Então, agora eu queria que você desse seu posicionamento como pai. Como lidar com isso em casa, de uma forma amigável, com a mãe da criança, com as crianças, de forma que fique leve, até para a saúde mental dessa criança, né, Fabiano? Pais, garantam que seus filhos tenham uma saúde plena. Estamos vivendo o momento que pessoas estão morrendo. Dentre essas pessoas, não só os adultos, mas os menores. sigam a ciência. Só façam avaliação de juízo, de técnica, se você for da área. Se você tiver parâmetros e provas reais. Não de notícias falsas de internet, que houve algum mal. Porque, neste momento, nada ficou provado acerca de prejuízo que as vacinas tenham causado. É necessário vacinar para o bem do seu filho, para o bem da sua família. Porque discutir se vai vacinar ou não é uma coisa. No entanto, caso essas crianças venham a sofrer com a doença, enfim, ao prejuízo maior que a Covid leva, que é a morte, o sofrimento será muito maior. Sem dúvida alguma. A gente quer agradecer. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim. Teríamos mais outras coisas para a gente conversar, na perna, com o doutor Flávio Fabiano. Mas a gente quer agradecer muito o senhor por ter vindo aqui, esclarecer essa situação que é polêmica e que, de fato, a gente precisa deixar claro para que os pais tomem a decisão mais acertada e vacilem seus filhos. É isso. Eu que agradeço. A decisão acertada é pela vacinação. É isso. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Obrigada, doutor.